Não perca na TV Belas, a 2ª edição do Open Internacional Kikuchi Villas Club 2024. Daniel Domingos venceu o primeiro set por 6 a 0. Daniel, boa tarde, em direto para a TV Belas, que transmite esta 2ª edição do Open Kikuchi. Como é que foi o jogo? O jogo de hoje foi muito fácil, comparando com o jogo que eu já tive cá em Angola. Eu acho que esse jogo foi muito fácil, no primeiro set. Eu estava a controlar todos os pontos no primeiro set, como também no segundo set, no 1-0. Eu estava a servir bem, o meu serviço estava bom. O meu adversário também, quando eu metia o serviço dentro, ele não trocava mais do que duas bolas. Eu metia só uma bola dentro do campo e ele falhava a segunda. E o jogo de hoje foi bom, gostei do jogo. E eu acho que o jogo de amanhã vai ser mais ou menos um pouco difícil. Conhece o adversário do jogo de amanhã? Sim, sim, eu conheço. Conheço o jogo de amanhã, vou jogar contra o 1-10, o 8-under. Ele já teve cá no Davis Cup também. Foi pena que eu não joguei contra ele. Mas eu conheço bem o jogo do 8-under. A segunda edição do Open Internacional 2024 é um exclusivo. TV Belas. TV Belas. Um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.